Música Um projeto desenvolvido pela Embrapa no município gaúcho de Pelotas busca conhecer o contexto produtivo da Nogueira Pecã no Rio Grande do Sul. A cultura tem mostrado potencial para agregar a renda de forma sustentável tanto a agricultura familiar quanto a grandes agroindústrias. Veja no quadro Janela Rural. Ainda há carência de informações científicas sobre a NOS Pecã no Brasil. Até o nome ainda é confuso. Pecã, assim com N, vem do inglês. Em português, o correto é NOS Pecã, com Tio. Para conhecer melhor essa frutífera e desenvolver novas tecnologias, a Embrapa criou um projeto para desenvolvimento sustentável da cultura. Coordenado por este pesquisador, o trabalho realizou uma expedição para diagnóstico dos pomares nos estados do sul do país. A gente está conseguindo fazer alguns levantamentos, como de área plantada, principais cultivares que estão sendo cultivadas pelos produtores, os produtores que estão sendo envolvidos. Nativa do sul dos Estados Unidos e norte do México, a Nogueira Pecã foi introduzida no Brasil há mais de 100 anos. E foram os próprios produtores que selecionaram os materiais para o Estado. Hoje, são 41 variedades registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Nogueira Pecã é uma frutífera, e a NOS, portanto, uma fruta. As árvores têm porte grande, como estas. Por isso, suas raízes são profundas e precisam de solos adequados. No inverno, ficam assim, sem folhas. O que não significa que estão morrendo de frio. Pelo contrário, são adaptadas às condições do sul do país. Mas, apesar de rústicas, precisam de certos cuidados para a produção. E alguns erros são comuns. O primeiro, jamais plantar a Nogueira Pecã em áreas alagadas. Um outro erro também comum é o plantio de uma única variedade, ou ainda o plantio de mudas não enxertadas. Então, é necessário que se faça plantio de mudas enxertadas, para que se quebre a juvenilidade e essa Nogueira comece a produzir mais cedo. E, ainda assim, no seu pomar, é necessário, então, que se plante de duas a três cultivares dentro da mesma área. Então, nós vamos ter uma cultivar principal e temos as outras cultivares, que são as cultivares polinizadoras. Mas essas cultivares polinizadoras também produzem Nostra. O estado possui 5 mil hectares de cultivo comercial em cerca de 30 municípios, envolvendo mais de mil famílias. É o maior produtor do país. Em 2018, foram mais de 2 mil toneladas colhidas. A cultura serve para pequenos, médios e grandes empreendimentos rurais. Mas, por aqui, é opção para diversificação, principalmente em pequenas propriedades. Ela entra como uma alternativa dentro de uma propriedade rural no sentido de renda, do escalonamento de renda, escalonamento de mão de obra e uma fonte de alimento também. Porque, às vezes, o produtor não tem como isolar um pedaço de terreno para só Nogueiras, porque é a propriedade pequena. Então, ele pode aproveitar com nozes, ou com ovelha, ou com milho, ou soja, enfim, várias culturas. Além disso, é uma cultura de entre safra e está disponível no mercado quando outras frutíferas já não produzem mais. É uma planta que tem o seu desenvolvimento vegetativo a partir de setembro, outubro, aqui na nossa região, com a floração. E vai até meados de abril e maio, quando se realiza a colheita. Segundo a Emater de Antagorda, um dos municípios pioneiros no plantio da Nospecã, os produtores ainda têm muitas dúvidas, que vêm de todo o estado de Santa Catarina, Paraná e até de Minas Gerais. Demano sobre o plantio, as cultivares, aonde adquirir mudas, o manejo da cultura no decorrer do ano, do primeiro ano até quando ela começa a produzir, a questão dos tratamentos fitossanitários que devem ser feitos nessa cultura e, principalmente, as cultivares que sejam resistentes à doença, com produtividade e com qualidade de nozes para vender no mercado. Para ajudar nessas dúvidas, o trabalho de pesquisa, que vai até 2021, pretende caracterizar melhor as plantas e os sistemas de cultivo. E assim identificar as principais pragas e doenças que afetam a cultura, as melhores formas de manejo e, ainda, as cultivares mais adequadas a cada região. Um zoneamento edafo-climático, estudo que indica as melhores regiões para o plantio, também está em desenvolvimento. Mas o pesquisador já adianta que, para se ter um bom pomar, um dos aspectos principais é o planejamento. Como uma escolha da área que vai ser plantada, a escolha de uma cultivar adequada àquela região, àquele clima, àquele solo em que ele se encontra, a necessidade de fazer um planejamento prévio a um ano antes de fazer o plantio, porque você precisa encomendar essas mudas de viveiros credenciados. Além disso, fazer um planejamento de correção do solo, fazer análise do solo prévia. Nós temos uma única oportunidade de preparar o solo para o plantio, que é nessa fase. Outra iniciativa importante foi a criação do Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecanicultura, o PRO-PECAM, que também deu origem à Câmara Setorial da NOSPECAM. Organizado por um grupo de produtores, com apoio do governo gaúcho, a iniciativa busca organizar os elos da cadeia produtiva. E os esforços já estão dando resultados. Em abril de 2018, foi realizada a primeira abertura oficial da colheita no Estado. Então, no momento que nós temos uma primeira abertura oficial, chancelada pelo governo do Estado, para nós é muito importante. É uma homenagem que se faz para os produtores, para a cadeia, para aqueles que estão trabalhando há décadas e agora os que investiram mais recentemente. E, ao mesmo tempo, um momento de congraçamento, onde toda a cadeia se encontra, faz um balanço atual da colheita, como está sendo esse ano, e chama a atenção do consumidor também para a Pecan. Algumas iniciativas pioneiras no sul do Brasil e em países como Argentina e Uruguai, evidenciam o potencial da NOSPECAM. Em abril deste ano, os três países iniciaram uma aproximação com o primeiro simpósio sul-americano voltado para a cultura, onde debateram a possível instalação de uma rede de pesquisa internacional. Este pesquisador de um instituto do Uruguai afirma que a NOSPECAM e o interesse dos produtores estão crescendo por lá. Atualmente, o cultivo ainda é pequeno. Estima-se 600 hectares, divididos em 150 produtores. Mas a expectativa é que a cultura se torne importante e as demandas iniciais são similares às daqui. Uma das principais das investigações iniciais está centrada na fenologia, para se conhecer quais são os comportamentos das variedades que são trazidas e para identificar aquelas que coincidem, para poder polinizar, que são as funções importantes para depois poder ter produção. Outras das linhas fortes de trabalho têm a ver com o manejo do cultivo em si. A fertilização e proteção sanitária. Na Argentina, o cultivo começou há mais tempo, 50 anos. Mas a produção massiva só ocorreu há uns 20, a partir de estudo e transferência de informações. Hoje, são cerca de 300 produtores e 100 mil hectares plantados. Por lá, o foco atual é o melhoramento das variedades. Hoje em dia, estamos trabalhando em um projeto mais extenso, mais importante, para aumentar a diversidade genética das plantas de pecã, para posteriormente fazer uma seleção das cultivares mais aptas a cada região. Se depender da longevidade das plantas, seja aqui ou nos países vizinhos, os esforços têm tudo para dar certo por bastante tempo. As árvores podem durar mais de 100 anos e, assim, serem passadas para as próximas gerações de produtores. A Nogueira começa a produzir algumas nozes a partir do quarto, quinto ano, entrando em plena produção ali depois do décimo ano. E a Nogueira é uma planta símbolo de longevidade, porque é uma planta que existe em locais com mais de 50, 60, 200 anos. Praticamente passa de geração para geração. Os meus netos também vão ter, não precisam mais, eles reporam uma planta. É por isso, aquele que planta um pomar de Nogueira pecã, ele tem que plantar uma árvore que tenha origem boa. É uma planta centenária. Uma planta com 10 anos é uma pré-adolescente. Recém ela está chegando próximo do seu potencial de produção, que vai ser atingido ao redor dos 15 a 20 anos. Na Seasa dessa semana, a laranja para suco registrou aumento de 13,17%, custando o quilo R$ 1,89. Também registrou aumento o Tomática Ki Longa Vida, custando o quilo R$ 3,00, um aumento de 9,09%. Em queda o chuchu, o quilo custando R$ 2,22, queda de 33,33%. Também a couve registrou queda de 20%, custando R$ 1,00 o molho. No próximo bloco, na Receita da Semana, ainda na Expo Direto, vamos aprender a fazer uma bolacha sem ovos. Nós já voltamos! Legenda Adriana Zanotto